Fala galera, tudo bom? Patrício PG aqui pra vocês, pra mais um review, agora em especial pra vocês, hoje eu vou fazer o review dessa super carretilha aqui ó, material novo, novidade do mercado, nós já temos lá no Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br, mas eu vou falar pra vocês, mostrar inclusive toda na bancada, mostrar a caixa, mostrar as características bem bacanas que esse material tem aqui, que é um material muito, mas muito, mas muito bom, vamos lá? Bom pessoal, é isso aí, essa aqui é a caixa da famosa Black Hunter, carretilha nova, lançamento aí da Lizard Fishing. Então a caixinha vem assim, é uma caixa de papelão, mostrar ela virando aqui pra vocês, pra vocês verem ela todinha, né? A caixa de papelão, bem bacana, tá? Ela tem várias informações na caixa aqui, que eu vou mostrar pra vocês também, esse pedaço que vocês não viram ainda, tá? Então é isso aí. Então como é que é? Vamos lá. Aqui você tem o nome, Black Hunter, a marca de quem é o fabricante, é a Lizard Fishing, né? Nessa face aqui, você tem algumas informações interessantes também, tá? Então você tem aqui, o nome da carretilha, vou botar aqui pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Então aqui você tem aqui, ó, o nome da carretilha, Black Hunter, aqui embaixo você tem uma tabela, modelo direito e esquerdo, tanto faz, ou seja, tá tudo na mesma informação, tanto faz pra modelo direito ou esquerdo, aí você vai ter aqui uma tabela. Qual é a tabela? Pra 0,26, ou linha 0,26 milímetros, tá aqui milímetros, ou 2.5 PE ou 10 libras, ela comporta 180 metros. Para 0,28 ou 3.0 PE ou 12 libras, ela comporta aí 160 metros de linha. O carretil dela comporta 160 metros, é claro, você aumentou a bitola, né? Então ela comporta um pouquinho menos de linha. E no caso aí, pra linha 0,30 milímetros de espessura, PE 3.5, é a mesma coisa, tá? 0,30 milímetros, PE 3.5 ou 18 libras, quer dizer, é a mesma coisa. Ela comporta aí 140 metros. Até chegar um pouquinho mais perto, pra você ver, ó, a informação que eu acabei de falar, tá lá, tá vendo? Maravilha, direito ou esquerda, e tá a informação da tabelinha. Então, essa informação vem na caixa também. Aqui você tem dizendo que ela tem aqui, ó, antirreverso, mas algumas informações pertinentes e técnicas dela, alguns símbolos, alguma coisa, um tipo de carretel que é aliviado. Aí você tem aqui também informações do fabricante, site do fabricante, www.lizardfishing.com.br. De repente você que é lojista e quer comprar e adquirir essa carretilha pra colocar na sua loja, já entra em contato aí com a Lizard Fishing. Tá passando também aqui embaixo um banner com o telefone da Lizard Fishing, valeu? Então, na caixa, mais ou menos essas informações. Aqui é informações de garantia, né? Você tem a garantia aqui, ó, vou chegar mais perto pra vocês aqui. Informações de garantia, tá? Estão aqui na caixa, dá pra vocês verem direitinho. Eu vou ler pra vocês. Garantia contra defeitos de fabricação por três meses no balcão do revendedor. E a composição. Composição em alumínio, carbônio e plástico. O material é importado pela Lizard Fishing, fabricação feita na China, tá? Hoje, pra quem não sabe, muita gente acaba, até às vezes, muitas vezes, torcendo o nariz. Ah, mas é produto que vem na China. O 99% de todo o material que você consome hoje, principalmente aí, eu tô falando no mercado da pesca, é chinês. Tanto os materiais de entrada, que são considerados materiais mais baratinhos, quanto os materiais super, ultra, mega, plus, topper, tá? Aqueles materiais que você fala, nossa, esse material é maravilhoso, hoje também é tudo fabricado na China, tá? Então, não se preocupe com isso, que é material muitíssimo de boa qualidade. Nós desenvolvemos essa carretilha, nós abrimos as carretilhas aqui, modificamos totalmente ela por dentro, tem uma maquinagem muito boa, o acabamento dela é muito bom, vocês vão gostar bastante. Na caixa aqui, quando você abrir, você tem duas abas, tá? Então, você tem essa aba e essa aba. Em uma das abas, você vem com a informação da carretilha toda ela aberta, pra quem tiver que fazer uma manutenção, um mecânico, alguma coisa assim. Então, você tem aí toda ela desmontada, tá? Pra você montar e desmontar o mapa dela todinho aí, com numeração. De cada peça, corresponde a um número. Aí, a peça, você pega a numeração lá e vem nessa outra aba. E aqui nessa outra aba, você encontra aqui, ó, a peça, o nome da peça, com a numeração que você viu, tá? Então, fica mais fácil. Geralmente, a galera tem dificuldade. Geralmente, essa informação vem no manualzinho, dentro da caixa. E o manualzinho, muitas vezes, a galera perde a caixa. Muita gente gosta de guardar a caixa. Então, a gente pediu pra fazer nas abas da caixa, que eu, particularmente, acho muito mais seguro. Perfeito? E aí, aqui dentro, que a galera tava querendo ver, a carretilha. Ela vem num saquinho pra proteger, tudo bonitinho. E essa aqui é a carretilha Black Hunter. Então, vou colocar aqui pra vocês. Essa é a carretilha Black Hunter. Ela é preta fosca, com detalhes dourados e bronze. Ela é muito bonita, eu vou chegar mais perto aí pra vocês verem. Eu vou rodar ela aqui. Ela é muito leve, tá? Ela é uma carretilha muito leve, tá? A manivela dela, essa manivela é feita em carbono, é bem leve. É uma carretilha espetacular. Eu vou detalhar, vou abrir ela pra vocês verem. Não a vou abrir ela como um mecânico, vou só mostrar alguns detalhes dela pra você ver, tá? O Knopf dela é feito aqui em EVA. Então, é bacana pra caramba, dá uma firmeza legal pra você segurar, não escorrega de jeito nenhum. Então, essa é o detalhe plástico dela, digamos assim. A característica física. Ela é bem bonita, preta fosca. Lembrando que o carretilha dela é vazado, tá? É um alumínio aliviado, vazado, propriamente dito, pra diminuir o peso da carretilha mesmo. Então, vale muito a pena. Aqui, pra você abrir ela, você tem uma travinha aqui, ó. Então, você vai abrir a travinha aqui, vai, segura a travinha e desce ela, tá? É muito simples. Deixa eu ver se você tá pegando aí. Então, vou fazer o processo de novo pra pegar direitinho. Então, pra abrir essa carretilha, como é que funciona, tá? Você vai ter uma travinha aqui, ó. Não sei se tá pegando no vídeo, tá assim, aqui, tá vendo? Você vai segurar essa travinha, pressionada, e vai pressionar ela pra baixo aqui, ó. Você segura a travinha aqui e pressiona pra baixo. Ela vai abrir tranquilamente. Aqui dentro dá pra vocês verem o freio dela, o freio magnético, tá? Freio ponto a ponto magnético, onde você consegue fazer o controle de saída de linha aí, velocidade que roda o teu carretel. Freio muito bom. O drag dessa carretilha é de 5.5 quilos. Aqui, o drag dessa carretilha é de 5.5 quilos. Tá aqui a informação. Drag de 5.5 quilos. Recolhimento 7.0.1. Tá? Ela pesa, pra você ter uma ideia, essa carretilha é 170 gramas. Perfeito? Então, a carretilha é muito moderna. Vou mostrar um detalhe aqui um pouquinho mais perto pra você ver, tá vendo? Bem bacana. Certo? Aqui, o carretel, eu vou mostrar o carretel pra você, tirar o carretel pra vocês verem. O carretel é todo em alumínio, aliviado. Pra tirar o carretel é bem facinho também. Você tem aqui, de um lado, a cintônia fina, onde você tem um... Tá vendo aqui? Então, aqui nesse carretel, você tem aqui um rolamento. Desse lado de cá, você tem um outro rolamento. No teu tambor aqui. E aqui, centralizado, você tem mais um rolamento. Aqui dá pra ver, tá vendo? Mais um rolamento aqui, centralizado no carretel. Essa carretilha, ela é muito soltinha. Ela é um foguete. Ela realmente arremessa demais. Carretel aliviado. Mostrando um detalhe pra vocês. Em alumínio aliviado. Bem bacana. O detalhe do carretel é pra dar um charme na carretilha. Ele é meio assim, dourado com bronze, tá? É bem bacana. Aqui você tem... Vou botar o carretel aqui de volta. Aqui você tem aqui, ó. Há o ajuste do freio. Um freio magnético. Então, você tem aqui o ajuste de freio. Você vai do 1 ao 9. Do 1, que é mais... É solto até o 9. Que é o máximo de peso, tá? Então, você tem esse ajuste e os outros dois comuns de carretilha. Que é o ajuste fino. Aqui também. E a estrela. A estrela tá aqui, ó. Então, você tem o controle da estrela aqui também, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Fica mais fácil pra vocês verem. O controle da estrela aqui. Você ajusta a estrela da maneira que você quiser. Porque ela tá totalmente apertada. Ela vem apertada. Aqui tá solta. Então, você ajusta pra um lado. E ajuste para o outro. E aqui, você tem o teu ajuste fino. Então, aqui você tem o ajuste fino, tá? Lá dentro, mais um. Aqui dentro, você tem mais um rolamento. Perfeito? Então, a carretilha é muito boa. Muito moderna. O maquinário dela é um maquinário bem moderno. O Rivaldo abriu a carretilha. Mudou um monte de coisa nela. Deixou ela do jeitinho que a gente gosta. A carretilha é muito bacana. Vocês vão gostar demais dessa carretilha. O detalhe dessa carretilha é que ela arremessa muito bem. Ela realmente é uma carretilha que ela é muito soltona. Muito forte. Tem um drag de freio muito bom. Tem um material super aprovado. Vocês vão gostar demais dessa carretilha. Procura lá no www.espaçopesca.com.br Pra você que é consumidor final. E pra você que é lojista. E quer colocar esse material na tua loja. Entre em contato aí com a Lizard Fishing. Eu aprovo. Tô usando essa carretilha aqui nas minhas pescarias. É muito bacana. Ela é indelinda. Ela tem um maquinário muito bom. Super leve. Características bacanas. Um freio muito bom. Carretilha é boa pra você pescar roubalo. Pescar tucunaré. Pescar até tucunaré a sua. Ela aguenta maravilhosamente bem. Valeu galera. Então galera. Espero que vocês tenham gostado aí do review da carretilha. Black Hunter da Lizard Fishing. Não esquece de se inscrever no canal. Baixa aí o rolamento do lado. Tem um botãozão grandão. inscrito inscrever-se. Se inscreve. Dá um joinha. Caso você tenha gostado do vídeo. Mas dá um joinha pra nós. Tá bom? Um abração pra vocês. Não esquece de acessar também lá. www.espaçopesca.com.br É a loja aqui do canal. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma